Rinaldo, e aí cara, beleza? Pronto pra se jogar do avião? Vamos lá? O cara chegou de repente aí e já vai se jogar, mano. Beleza? Vamos nessa? Vamos nessa. O cara não veio sozinho, veio com os mano malzão. Tá lá na brinja, meus amigos, tá tomando cerveja pra ele aqui. Tá comemorando por mim, mano. Tá comemorando? As pessoas tamo junto. Vamos nessa. Abraço aos meus pais. Isso aí. Um abraço pra todo mundo. Lançando na lâmina dele, meu irmão. Você vai ligar? Bora ou sai? Vamos lá. E aí, velho? Tá pronto? Vamos lá. Vamos ver se vai deu. Fale a posição aí. Segura no equipamento, cabeça levantada, soltou, dobrou a perna. Bate no teu ombro. Abra os braços, a mão tá ali, a cara dele, ó. Uhul! Se liga aí. Abraço, hein? Vamos lá, vamos lá. Cair pra dentro ali, ó. Cair pra dentro. E aí, velho? E aí, velho? O que é 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 o que é? E aí, velho? Já era, velho? Já era. Bora. Agora é igual o Corinthians rumo ao Libertadores. Vai, Corinthians. Vai, pôr. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Feliz 2022 pra nós. Feliz 2022. E chega logo. Já estamos... Já a festa logo. Vamos voltar, vamos voltar. Valeu, valeu, valeu. Saltão filé. Valeu, pai. Não esqueceu do pai e da mãe em momento algum. É nóis. É nóis, tamo junto. Obrigado. Tchau, tchau.